Neste vídeo pessoal vocês vão aprender aqui comigo então como fazer a abertura da vossa conta da Perfect Money. A Perfect Money é uma carteira digital que te permite receber e fazer também pagamentos pela internet. Sim, ela é similar ou seja idêntica a PayPal. Quem já usa a PayPal basicamente vai poder então também entender e poder usar então a Perfect Money normalmente. Mas ao longo desse vídeo você vai notar que alguma diferença com relação a criação de conta entre a PayPal e a Perfect Money pessoal. Bom para não deixar o vídeo mais longo do que já está vou pedir para que você então assista este vídeo passo por passo não pular nada para que você não possa compreender porque se você pular vai te perder e terás que repetir então novamente não é isso que eu quero para vocês. Mas antes de ir para o nosso vídeo vou pedir para que você faça algo que não é difícil de se fazer. Inscreva-se já o canal porque a sua inscrição me motiva a trazer mais conteúdo top e ajuda no crescimento do canal pessoal. Então para não deixar o vídeo mais longo do que já está vem comigo para a tela do meu computador que eu vou mostrar então para você o passo a passo de como criar conta na carteira da Perfect Money. Bom pessoal estou aqui então na tela do meu computador e já estou aqui no site da Perfect Money. O link estará na descrição do vídeo se vocês lerem então a descrição que eu vou encontrar então o link e para poder criar então a conta da Perfect Money é bastante simples e fácil. Vou clicar aqui então em registrar e vamos então criar nossa conta pessoal. Bom conforme vocês podem ver eu disse que a a Perfect Money e a PayPal são similares porque são duas plataformas que te permitem você receber pagamentos e fazer pagamentos então pela internet. E bom vou colocar aqui então meu nome completo sim. E atenção que ao colocar o nome aqui na Perfect Money não pode colocar no tênis especiais ou acento pessoal. então vou colocar aqui meu nome completo como vocês podem ver. E vou escolher então aqui agora a minha cidade sim. E vou optar aqui pela central do quilamba e já vou aqui também a minha morada. E o país então que é Angola. E atenção pessoal. Fiquem tranquilos e relaxados que a na Perfect Money ela opera em qualquer parte do mundo. Então vai encontrar o teu país. O meu país com a Angola vou manter. E bom pessoal todas as informações que você está a ver aqui é esse asterístico aqui vermelho são então aqui obrigatório vocês preencherem. Em campos que vocês não verem esse asterístico vermelho não é campo obrigatório para vocês então fazer o preenchimento. E bom pessoal conforme vocês podem ver. Vamos colocar aqui então o vosso país o código postal que também é obrigatório sim. No meu caso é 50 nós não temos código postal aqui em Angola sim. E também vais colocar aqui então o teu e-mail sim. Vou alterar aqui o e-mail mas vou colocar sim o meu e-mail como vocês estão a ver. Já coloquei aqui o meu e-mail. E também não é obrigatório mas se vocês quiserem podem colocar o vosso número de telefone e eu já coloquei o meu e-mail. E bom pessoal aqui agora para escolher o tipo de conta que vocês querem abrir. Bom a conta personal que a conta pessoal sim é para quem tem um negócio próprio sim para pessoas privadas e de negócio. Já a conta business é para para as sociedades comerciais para grandes empresas onde contém mais de quatro sócios sim. E bom pessoal vou que eu vou criar então aqui a minha senha vou optar pela conta pessoal se o teu negócio for também negócio pessoal pode optar pela conta pessoal agora se for business se for negócio comercial ou seja sociedade comerciais então eu te aconselho você então a selecionar aqui a opção do tipo de conta business. Bom vou criar então aqui a minha senha com vocês para vocês verem e vamos criar então aqui já a nossa senha e já está. Bom agora pessoal antes de clicar no registro eu vou concordar aqui com os termos de contrato sim contrato de serviço e terei que colocar então os números que estão nessa imagem sim vou colocar aqui e e e acho que é isso é obrigatório colocar calma aí e e vou clicar aqui então em resistência e vamos aguardar pessoal bom falhei acho que não era aquele número que eu coloquei aí mas vamos tentar aqui novamente com outros números conforme vocês podem ver conforme vocês podem ver vamos colocar aqui então vamos colocar aqui então estes novos números sim e vamos clicar aqui em concordar e vamos clicar já aqui e atenção vamos criar de novo a nossa senha e sim que também é obrigatório então ter uma senha e e e e e já está vou clicar aqui em resistência bom é só aguardar pessoal e e e e e e nós já criamos então acho que já criou a nossa conta conforme vocês podem ver aqui bem vindo ao mundo do perfeito humano e sim o resto da sua conta é terminado ou seja estamos da perfeito humano e sim eles enviaram um e-mail para mim com a ideia do cliente e terei que ir ver aquela ideia que é para mim poder usar então para poder iniciar a sessão na minha conta pessoal e é isso pessoal espero então que esse vídeo possa vos ajudar espero que vocês então possam gostar desse vídeo vou pedir para que vocês então retribuem essa ajuda aí que não é difícil de se fazer algo simples é só você se inscrever no canal porque a sua inscrição me motiva a trazer mais conteúdo top e ajuda no crescimento do canal pessoal vou pedir para que vocês também deixem aquele like aí que faz com que o youtube então recomendo nosso vídeo para outras pessoas comenta o que você achou desse vídeo ficamos por aqui e espero vocês então no próximo vídeo